Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Cozinhando com Simplicidade. Hoje vamos fazer uma massa com costela. Estamos aí ainda no período farroupilha, no período do gaúcho, na semana do gaúcho. E hoje resolvemos então gravar uma massa com costela. O que é que nós vamos usar para este prato? Antes disso, quero agradecer a Vamata Rei Verde, que tem o sabor da tradição, que é o nosso patrocinador, a Uri Campos Elixim, a Universidade Regional Integrada, ao escritório de contabilidade Incompany, que há 27 anos presta serviços contábeis e assessoria para as empresas. Também temos o apoio da Zaid, embalagem, putos, papadarias e confeitarias, e os nossos amigos da Raça Campeira, a loja especializada em artigos gauchescos com fábrica própria. Esses são os nossos patrocinadores, nosso carinho especial. Muito obrigado por estarem conosco. Precisamos falar, afinal de contas, os patrocinadores que nos mantêm no ar, que a gente aqui quer acelerar porque não temos edição. Então, o programa é assim e a gente tem patrocinador, sim, por isso falo. Então, é importante dizer isso. Vai lá no nosso canal, TV Segundo Gaúcho, veja os projetos culturais, assim como o Coração Missioneiro, que fala sobre as missões e também muitos programas de música gaúcha e eventos que fazem parte do nosso trabalho. Bom, o que é que vamos usar? Eu vou largar aqui o enxumarrão para fazer a costela com massa. Bom, primeiro de tudo, temos aqui um pedaço de costela, eu botei aqui em torno de meio quilo, já cozinhei na panela de pressão inteiro, vejo que eu não cortei. Temos aqui o caldo da costela. Vamos usar meio pacote de espaguete. Hoje eu vou usar espaguete sem glúten, zero glúten espaguete de arroz. Vamos ter também uma cebola grande com três dentes de alho, cenoura picada, tomate e tempero verde, assim como também temos o manjericão. Vamos usar uma panela, que eu já estou com ela aqui, ó, ó, já liguei, panela já está quente, começando então a fazer já o trabalho de fritura. Bom, vou começar com a cenoura. Uma cenoura picada, tá? Vamos colocar aqui na panela, claro, que temos um pouco de gordura, né? Então já estamos, vamos deixar fazer o quê? Frouxar um pouquinho a cenoura. Na sequência, eu vou colocar a cebola e o alho, que nós vamos usar na sequência. Já fritar eu já volto aí para dar a sequência. Fica aí. Bem, meus amigos, eu coloquei primeiro a cenoura, que está aqui fritando, dando uma pequena assiada. Por quê? Porque a cenoura, ela vai, ela está crua, né? Nós não cozinhamos. Então, por isso, a gente colocou ela primeiro, para dar uma pequena afrouxada, tá? Estamos fritando a cenoura. Também eu tenho aqui a água para o cozimento da massa, tá? Que já está fervendo. Eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sal na água, ó. Então, vou deixar fervendo, fogo baixo, porque quando eu botar para cozinhar a costela, eu vou colocar para cozinhar a massa. Olha aqui, ó. Uma cebola grande, vamos usar com três dentes de alho. Detalhe que é importante, eu não coloquei aqui enquanto eles estavam falando da receita. Nós vamos usar temperos, chimichurri, pimenta do reino. Até vou pegar aqui, ó, pimentinha do reino, tá? Eu tenho um moedor, vou moer na hora, certo? Pimenta do reino, que eu vou colocar aqui, ó. Ó, direto aonde eu estou fritando a cebola e o alho. Vamos largar de volta para cá. E eu vou usar, que eu não estou, um sal temperado. Então, eu não vou usar tanto tempero, porque nesse sal, que é o sal que eu faço, nós já temos bastante tempero. Veja aqui que eu estou fritando, então. Dei uma pequena aproxada na cenoura. Agora foi a cebola e o alho, tá? Cebola e o alho. Lembrando que você pode usar o tempero que você quiser. Eu tenho aqui, ó, vou usar folhas de louro. Aqui eu tenho a minha, o meu cantinho dos temperos. Vou botar duas folhas de louro, ó. Uma, duas folhas de louro. Se você quiser usar qualquer outro tempero, você pode usar também, tá? Vamos usar aqui, ó, um tempero pronto, que vem lá do Zaid, embalagem, padaria, tapadaria, descompeitarias. Mas tem também temperos prontos, ó. Esse aqui é um tempero que contém, né, praticamente tudo que a gente precisa. Vou botar uma colher de tempero. Eu sou o cozinheiro, então eu não meço, tá? Muitas pessoas dizem, Ah, mas por que que tu não dá as medidas? Sim, eu dou a receita que está lá no descritivo do vídeo. Mas a gente não dá a quantidade. Por quê? Porque quem cozinha, coloca o tempero conforme a sua mão. Né, a mistura de temperos é a alquimia da comida. Temos aqui, ó, vou usar manjericão, que eu colhi lá na minha, na minha horta, cebola verde e salsinha, tá? Então isso também, a gente vai usar tudo coisa que é nossa. Olha aqui, ó. Vamos mexer. Eu vou deixar fritar, vou parar o vídeo. E eu volto daqui a pouquinho para dar sequência ao resto dos temperos. Bem, liguei aqui o exaustor, né, para sair um pouquinho o cheiro. Vejo que a cebola já, então, trocou de cor, né? A gente já está transparente, já está praticamente, fritamos a cebola. Eu tenho visto muita gente colocar tudo junto nos vídeos de culinária, gente. Tu tens que fritar separado. A cebola, o alho e depois o tomate, tá? Essa comida que você põe tudo junto, ela vira qualquer outra coisa, menos uma comida de fundamento, tá? Os grandes cozinheiros fritam sempre, inclusive, separando depois de fritar, tá? Bom, vamos lá, botei aqui, ó. Tenho quatro tomates, quatro tomates, que eu também vou fritar. Um detalhe importante do tomate... Tem gente que descasca, você quer descascar o tomate? Pode descascar o tomate, sem problema nenhum. Eu prefiro... Eu também descasco, você pode descascar. Mas eu prefiro, entre descascar e tirar a semente, tirar a semente. O grande segredo dos bons molhos é ter somente a polpa do tomate. A casca é um detalhe, ela até sai, tá? Mas a semente, ela dá gosto, ela deixa ácido. Então, eu tirei a semente desse tomate, piquei em cubos grandes, ó. E vou fazer o quê? Botei primeiro a cebola, depois a cenoura, cebola e o alho e agora o tomate. Que eu vou dar aqui uma fritada. E volto na sequência para mostrar para você a costela, ou massa com costela. Bem, meus amigos, ó. Começou a frouxar o tomate, não precisa deixar ele desmanchar, tá? Porque na realidade, esse prato é costela. Lembrando, vou repetir para você. Eu pré-cozinhei na panela de pressão por 20 minutos. Agora eu vou fazer o quê? Cozinhei inteiro. Vou cortar, ó, eu estou fazendo aqui com meio quilo de costela. Você vai fazer na quantidade que você quer, certo? Tá aí, ó. Cortamos os fios, cortamos em tiras, vamos colocar lá. Aqui, ó, veja que ela está bem macia. Então, você pode cozinhar no molho? Sim, a gente pode fritar a costela no molho. A opção minha foi cozinhar na água, tá? Olha aqui, eu vou tirar a costelinha, vou deixar o pedaço da costela. E estou fazendo pequenos cubos, tá? Aí, ó. Vamos tirar a costela, que vai para dentro lá. E o cubo na parte da carne, ó. Cubos grandes. E assim, vamos fazendo o nosso prato, preparando a nossa costela. Ainda não coloquei o sal temperado. Vou dar mais uma mexida. Para a costela, agora, dar uma fritada, junto com o tomate e a cebola. E aí, eu vou aproveitar, vou aproveitar agora e vou abrir aqui, ó, o nosso pacote de massa. Para duas pessoas, eu vou usar meio pacote. A água está fervendo? Sim, ela está fervendo. Lembrando que eu não vou cozinhar a massa na água. Eu vou somente fazer com que ela reidrate. Então, aí, meio pacote de massa que vai para dentro da panela. Essa massa é sem glúten, é massa de arroz, né? Então, nós vamos usar essa massa. Vou deixar ela afrouxar aqui, ó. Ela não vai cozinhar, porque eu volto com ela para cozinhar dentro da panela onde eu estou fritando. A costela e o tomate. Veja aqui, ó. Mostra aí para nós. Ó, já está fritando aí, ó. Veja o que começou a ficar quase pronto. Bom, vamos colocar um pouquinho daquela água. Lembrem que eu cozinhei na panela de pressão e guardei o caldo. Então, agora, eu botei a costela. Eu coloquei um pouco de água. Vou deixar aqui para que isso tudo se incorpore. E agora, vamos levar o quê? O sal. Quanto vai de sal aqui? Eu, como tenho uma base, mais ou menos uma colher de sal. Tá? Um pouco mais, um pouco menos. Eu coloquei a sal na água da massa. Então, a massa já tem sal lá. Por isso, não vamos exagerar. Deixamos para o final. Já volto. Bem, meus amigos. Estou fritando ali. A massa está cozinhando. Eu não tinha colocado na receita. Vou deixar no descritivo. Um pouquinho de purê de tomate. Quanto de purê? Olha. Depende da quantidade que você vai colocar. Eu coloquei aqui lá umas 100 gramas, mais ou menos. Não vai muito mais do que isso. Vejo que o molho está tomando, ó. Corpo. Temperinho verde. Aí, no final. Agora, vou sim colocar folhas de manjericão. Ó. Folhas de manjericão. Colhido na horta. Tá? Manjericão fresquinho. Então, importante dizer que você pode colocar a gosto. Tá? Um pouco mais, um pouco menos. Eu vou colocar aí umas 15, 20 folhas. Uns galhinhos que eu tirei lá do meu pé. Então, mais ou menos é isso. Porque a folha de manjericão vai dar um sabor. É um detalhe fantástico. Lembre que eu tenho aqui a água, ó. Então, esta água da costela que eu cozinhei, tá? Eu cozinhei ela na panela de pressão. Então, eu deixo a água reservada. Porque agora, olha aqui. A massa ferveu. Eu só afrouxei a massa aqui. Na verdade, eu não cozinhei a massa. Tá? Bom. Quanto tempo? Mais ou menos, eu acredito que nós estamos aqui. Uns 3 ou 4 minutos. O que é que eu vou fazer agora? Vou desligar. Vou escorrer a massa. Vou ligar aqui a torneira. Para não ter problema com os canos, né? De repente, pode dar problema se a água estiver muito quente. E você pode ter problema com os canos. E escorrer a massa. Porque não precisa escorrer toda a água. Vou fazer o quê? Colocar esta massa dentro do molho. Por quê? Eu franchei ela na água. Para ela poder se ajeitar. Para mim não ter que cortar ela na hora que eu coloco ela aqui dentro. Porque na realidade, a massa vai ser cozida junto com a costela. Junto com o molho. Com a cenoura, manjericão, enfim. Os ingredientes que estão na receita. Muito importante dizer para você. Agora vamos baixar bem o fogo. Eu até vou fazer aqui uma troca do fogo alto. Eu vou vir para esse fogo menor aqui no cantinho. Fogo de boca pequena, como a gente disse. Por quê? Porque agora não podemos ter fogo muito forte. Porque senão vai grudar a massa. E mais, não para de mexer. Então você vai fazendo o quê? Eu coloquei uma quantidade de água. Mas eu tenho aqui, lembrem que eu disse para vocês. Que eu tenho aqui no caneco mais água. Que eu posso ir acrescentando conforme a necessidade no cozimento. Enquanto a massa vai cozinhando, está aí a costela. Está tudo aqui. Pode botar a costela mais larga. Mais costela, menos costela. Você pode fazer com outro tipo de carne. Com ponta de peito, com granito. Maçã do peito, como dizem lá em Brasília. Você pode usar. Eu usei costela hoje. Costela em tira. Estou fazendo uma quantidade pequena. Porque é para pouca gente. Essa quantidade de massa aqui vai se servir no máximo quatro pessoas. Então, não precisa muito mais além disso. No descritivo do vídeo eu vou botar todas as quantidades. E a gente vai, claro que, se você quiser fazer para mais gente, você multiplica esta massa na sua quantidade. Bom, tenho aqui o tempero verde. Vou deixar mais uma folhinha de manjericão separada. Eu tenho salsinha e cebolinha. Vou fazer o que com a salsa e a cebola? Vou picar em cubos grandes ou rusticamente. A gente não pica muito miúda quando vai colocar no final. É rústico mesmo. Assim. Vejam que os pedaços são maiores. Não são tão pequenos. Isso aqui vai dar um toque, um detalhezinho no final. A gente coloca bem no finalzinho. Olha aqui. Só cheiro verde. Só cheiro verde. Esse cheiro verde, lembrando que aqui no sul o cheiro verde é salsa e cebolinha. Nós não usamos no sul coentro. Não é um tempero aqui do sul do Brasil. O coentro quase não se usa. É uma questão regional. A gente sabe que no resto do Brasil usa coentro para tudo. Principalmente quem faz peixe. Aqui nós não usamos coentro. Não é um tempero comum do sul do Brasil. Não que você possa usar. Você pode usar sim. Se você gosta do coentro, pode usar. Bom, eu vou deixar cozinhar essa massa. Vou acrescentando gradativamente a água que eu preciso para ela fazer o cozimento chegar no ponto. Acredito eu que de 8 a 10 minutos. Isso tudo está pronto. Porque nós não cozinhamos a massa na água. A gente só frouxou. Ela re-hidratou. Está cozinhando agora no molho. E volto no final para mostrar para você. Bem, meus amigos. Estamos aqui no final. Depois de 10 minutos na panela. Lembrando que a massa no molho demora um pouco mais para cozinhar do que a massa cozida na água. Então na água ela tem mais líquido. Ela vai cozinhar mais rápido. No molho você... Olha, eu quase usei toda a água que eu tinha. Ainda tem um pouquinho aqui. Eu fui adicionando água para explicar para você como é que está. Veja o ponto. Bom, aqui nós temos ou mais molho ou menos molho. Ou mais molhado ou menos molhado. Segredo. Tem que estar mexendo. Eu fiz aqui com espaguete. Eu acho uma bonita a massa com o espaguete. Você pode fazer com macarrão? Pode. Fazer com outros tipos de massa? Pode. Talharinho, etc. Massa... Se a massa for aquela fresca, a massa aquela que não é seca, você não precisa pré-cozinhar. Você joga direto no molho. Ah, e vai gastar menos água que ela cozinha mais rápido. Esta massa seca, a massa de pacote normal, as massas importadas que são secas, elas demoram de 8 a 10 minutos para cozinhar na água. Aqui, também vai demorar isso. Até um pouquinho mais. Então, tudo isso tem que fazer o ajuste na hora do cozimento. Eu vou deixar essa receita no descritivo. Você segue a receita. O cozimento é que você vai ter que ver, porque depende da massa que você vai usar, demora um pouco mais ou um pouco menos. No mínimo. No mínimo 10 minutos. Para cozinhar a massa. Então, eu acho que até mais, dependendo da massa. Veja aqui. Não está grudado, não grudou. Tem que cuidar. O fogo está no fogo baixo. Estou fazendo na palha de ferro, porque eu prefiro fazer a massa na palha de ferro. A palha de ferro dá uma coloração diferenciada. É melhor que o alumínio. Melhor que o teflon. Tá? Opção minha. Gosto, cor e amor, não se discute. Tá vendo? Bom. Está pronta. Quase pronta. Vou usar aqui, ó. Metade do tempero que eu piquei verde. Para fazer o quê? Metade eu vou usar para incorporar a massa. Então, botei metade e vou dar uma pequena mexida. Agora, eu vou fazer o quê? Vou desligar o fogo. A massa está no ponto que eu quero. Desliguei o fogo. Certo? Você pode, opcional, tirar ela para o prato e servir ou deixar na panela. Eu deixo na panela porque na panela é de ferro, mantém mais quente. Feito a mistura do tempero, eu vou pegar o restante e vou fazer o quê? Vou colocar sobre a massa. Agora, um pouquinho mais espalhado, né? Só para dar um toquezinho diferenciado ou colorido nesta massa. Tenho aqui mais umas folhinhas de manjericão, que é uma opção. Você pode colocar, se quiser, no final, né? Quantas folhas quiser. O manjericão, lembrando que não deve ser picado. Ele pode ser quebrado, né? Porque se você picar, você vai tirar todo o sabor, o aroma. Porque ele serve para dar aroma. Tempero verde, cheiro verde para dar o aroma, o cheiro. Ele não vai temperar nada. A salsa não vai temperar nada. Ela vai dar um aroma diferenciado. Tá? Tempero é os outros que a gente usou aí. Cinco minutos e eu vou servir, mostrar para você depois, saboreando essa massa com costela aqui no Cozinhando com Simplicidade. Bem, meus amigos, o óbvio sempre é o óbvio, né? Nós temos aqui, claro, um queijo ralado que vai ser colocado no final. Eu peguei aqui uma concha e esse pegador aqui de... Trabalhar com frituras, etc. Que eu quero tentar fazer para você aqui, né? Vou, ó, fechar ele. Vou enrolar, tá? E aí vou pegar uma concha. Vou jogar aqui dentro, a massa, quando cozida assim, ela acaba se quebrando, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai enrolar, vai largar aqui e vamos colocar no prato. Eu vou montar o prato e volto para finalizar. Bem, meus amigos, montamos o prato. Agora vamos colocar aqui um queijo. Vejam só. Olha só que belo prato de massa, né? Massa com costela. Massa com costela. Muito importante isso. Tá aqui a costela, ó. Para quem diz que não tem costela, aqui tem a costela. Tá na hora que eu cortei costela em tiras, né? Mas olha aí a costela. Tá aqui, ó. Carne e a costela tá aqui, ó. E agora vamos ao sacrifício. Gente, ficou uma delícia. O detalhe que é importante, a massa, principalmente a massa de arroz, quando você cozinha lá direto no molho, ela quebra, porque você fica mexendo o tempo todo, tá? Se for uma massa varila, italiana, uma massa dessas massas caseiras, onde ela tem uma outra consistência, ela poderá ficar mais tenta. Por isso que essa massa ficou quebradinha. Em função de que a gente mexe. E esta aqui, esta massa especificamente, é uma massa de arroz. É uma massa sem glúten. Opção minha, eu quis usar ela, porque eu também tenho alguns probleminhas com glúten. Então, por isso que ela tá curta, pequena. Não enrola no garfo. Porque ela quebrou. Hum! Vamos provar a carne aqui, ó. A costela, ela não pode ser desmanchando. Ela tem que ter uma certa consistência. Mas você pode cozinhar a ponto de ficar desmanchando. É uma opção. Tá? Tem gente que faz ragu. Cozinha a costela e desfia. Dá pra fazer assim também? Claro que dá. Tá? Então você deixa a costela mais ou menos cozida. Assim como a massa. Existem pessoas que gostam da massa al dente. Eu, por exemplo, gosto da massa bem cozida. Arroz. Tem gente que gosta al dente. Eu gosto dele cozido. E aí você vai fazer do jeito que você achar melhor aí na tua casa. Cozinhando com Simplesidade traz hoje Massa com Costela. Viva Semana Farroupilha. Viva o 20 de setembro. Viva o dia do gaúcho. Aqui, lembrando que o programa é um programa sem edição. É um programa feito aqui na nossa cozinha. No nosso galpão. Na nossa casa. Não tem edição. E por isso o vídeo tem esse tamanho que tem. Tá bom? Vá lá no canal, se inscreva. Veja os mais de 200 platos que nós temos no canal de culinária simples. Feita em casa. Sem edição nenhuma. Como acontece, vai estar no vídeo. Tá vendo? Cozinhando com Simplesidade. Servidos!